Olá meninas, pra essa hidratação você vai precisar de açúcar e creme, tá? Qualquer hidratação que você tiver na sua casa, qualquer creme da sua preferência, aí eu vou adicionar mais ou menos 3 colheres de creme, tá? E logo em seguida eu adiciono o açúcar, tá gente? Se você tiver um óleo e quiser adicionar também fica bom. Aí fica bem assim, bem molinho mesmo. Eu lavei o cabelo com shampoo da 3C May. Eu lavei o cabelo. Eu lavei o cabelo. Eu lavei o cabelo. Eu lavei o cabelo. E é isso gente, esse vídeo é em collab com a Vanessa. Então não se esqueçam de ir no canal da Vanessa e se inscrever no canal dela, tá? Eu vou deixar o link da Vanessa aqui na descrição. Ela também fez um vídeo de hidratação no canal dela. Então miga, corra lá logo. Se inscreva, se inscreva, tô sempre deixando o link do canal da Vanessa aqui na descrição do vídeo. Ela é minha parceira, como vocês já sabem. Então vão lá e comentem, hashtag, vem pela Rai. Espero que vocês tenham gostado dessa hidratação e façam. Se você fizer, me marque lá no Instagram, tá bom, meus amores? É isso. Fica com Deus. Um big anjo. Tchau!